Esse é o DJ Cabela, caralho, moleque, é foda, porra! Quem tá no toque da porra toda é o DJ Cabo, caralho! E brava, já filha da puta, vai te pouca, estou uma safada Quem tá no toque da porra toda é o DJ Cabo, caralho, moleque, é foda, porra! Bacadão no orifício Bacadão no orifício